vai 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 cuidado 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 para não cair mano volta 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 salve salve galera sejam todos bem-vindos ao canal fatos e mistérios eu sou a oliver eu sou o jefe eu sou a vi galera hoje a gente retornou aqui na lenda do papa figo ou seja lá o que foi essa coisa né jeffson mas eu vou dar um breve resumo aqui da lenda do papa figo galera papa figo galera é um ser do folclore brasileiro que se alimenta dos órgãos das pessoas né principalmente o fígado por isso que veio a origem do nome né as histórias do papa figo é contada há muito tempo atrás muitas pessoas contavam para as crianças né que o papa figo vinha sequestrava as crianças e levava para matar lá ele tirava os coração tirava os órgãos e deixava moedas dentro com forma de agradecimento né jeffson já não tá comprando aqui na no rosto galera justamente porque como vocês viu no último vídeo tá fedendo muito aqui não também dizem que o papa figo é o próprio homem do saco só que versões diferente é só que esse ser aqui cara eu não sei que ser esse cara com o papa figo não é essa coisa não sabemos né vamos ver agora né então é isso aí galera já vai deixando muito like nesse vídeo porque esse vídeo vai ser insano se inscrever no canal e ativando o sininho fortalece nós aí família porque a gente só tá aqui porque vocês pediram muito e galera não esquece de compartilhar nosso vídeo e também não se esquece de seguir a gente nas redes sociais o link vai estar aqui na descrição e quando era criança galera como a gente mora no interior é minha mãe meu pai sempre contava para não brinca muito tarde na rua senão o homem do saco o papa figo vai te pegar porque a lenda mais antiga diz que ele andava com o saco e o papa figo tirava a figa dos órgãos das crianças antigamente era uma história que era contada para todo mundo e muitos também contavam essa história para assustar também quando as crianças gostariam de brincar até trelosas essas coisas ou eu vou chamar o papa figo um velho saco mas eu acho que a história é verídica porque antigamente já passeia muito corpo de criança desaparecido morto sem os órgãos era e tem aquele detalhe se tem história é um caso né galera eu quero pedir a vocês que ajuda a gente a bater nova meta do canal que é 200 mil inscritos curte muito esse vídeo galera mete muito dedo no like compartilha com seus amigos aí o que for deixe nos comentários o que você tá achando todos os vídeos que a gente tá fazendo aqui galera não é brincadeira é por vocês eu quero pedir a vocês por tudo que nós tá passando aqui sacrifício quero pedir vocês três tá de like é isso aí galera galera lembrando temos um grupo no whatsapp o link vai estar fixado nos comentários eu quero mandar um abraço o nosso amigo aí Ariel e os parabéns por filho da Débora o peito então sem mais enrolação vamos para mais uma investigação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha no exaúreo, viu? Olha no exaúreo também, viu? Tá saindo no K2 não, né? Tá não, né? Tá horrível isso, viu? Como se tivesse mais baixo, né? Foi, foi. Mas pai... Mata seca ali. Cuidado, Ana, pelo amor de Deus, qualquer coisa a gente corre pra cá, viu? Aí muita gente tá pensando, galera, por que você não entrou... Deixamos a moto ali, galera? Se nós for acontecer qualquer coisa aqui, a gente perde essa moto. Tá? Imagina aí, galera. Nós vai, entra, esse ser, não sei o que é, arrasa os nossos pneus. Como é que nós voltamos pra casa? É, agora aqui não. Se eu ver ali qualquer coisa, eu grito, espernei, chama a lã, a lã vem, hein? A gente afasta esse mal pra lá. Caramba! Aqui tá fedendo pra caramba, gente! Tá, pô, tá um cheiro... Horrível! Tá um cheiro horrível demais, velho! Eita, poxa! Opa! Eita, poxa! Cara, isso aqui tá uma nojeira, viu? Andar por aqui é difícil demais. Deixa eu ver como é que eu vou passar aqui, galera. Caramba! Fica aí que eu botei aqui na frente. Galera, eu tô olhando muito pro chão, assim, a lanterna. Porque, não sei o que vocês tão vendo ali, vocês tão vendo. Umas luzes ali, ali é uma empresa. E eu não tô botando a lanterna ali, galera, porque se ele estiver ali, olhando nós, vai meter tiro em nós. Porque pode pensar que a gente quer roubar algo do teu. Eu escutei um barulho aqui, velho. É por isso que eu tô botando assim. Eu tô olhando reto, mas tô... Jé! O cheiro ruim tá se aproximando aqui, viu? Caramba! Esse lugar aqui é tenebroso demais, família. Tá tudo bem aí? Ok. Me informa qualquer coisa. Aliás, abri também. Até aqui em cima. A lua, galera, vai chover pra caramba. O clima hoje tá muito tenso. Então a gente tem que fazer essa caçada o mais rápido possível. É muita água, galera, pra poder passar pelo... Foi o quê, Jé? Foi o quê? Foi o quê? É horrível andar por aqui, cara. Tô escutando só uns estralos aqui, hein? Hein, Jé? Tem uns estralos aqui, ó. Troca, troca. Galera, tem uns estralos vindo dessa direção aqui, ó. Tem uns estralos na minha frente. e dentro ta lá? Olha, o sinal aqui tá fraco do K2, bicho. Tá fraco, tá fraco. A lua vai rolar… sensação como se fosse a água uma corra dali, estou me arrepiando todo já estou sentindo um negócio como se estivesse olhando para mim aqui na minha frente eu não sei o que é, deve ser essa coisa aparece, aparece estou saindo só a sensação ruim mesmo não dá para enxergar nada nada, nada, nada e para andar aqui não tem como andar aqui não eu escutei também é esse barulho que eu estou dizendo para vocês vocês escutaram também, não foi? eu não sei se é bicho, se é raposa eu não sei o que é oi? está acionando? tu escutou esse barulho também, não foi, Gê? o que foi? oi, caramba, velho olha, eles já nas abram aqui, não foi? já, já fui até ali na frente já quando eu botei muito ela na carreira, eu botava o que foi? por causa de ficar sendo fraca de pé forte cadê? deixa eu apagar ah, abaixo aqui acionou, acionou preste atenção bora, 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 bora é, não tenho de ser, quem está fazendo o vídeo aqui tu vai ver lá eu não estou botando ela na terra muito em pé não estou botando assim para o chão está nem descerado tem um negócio ali, olha lá, olha lá perto das coisas da gente está perto da moto mano como essa coisa foi parar ali? sim, a gente estava ali agora eu vivia estar ali perto da moto foi sério, viu? filmaram aí, não foi? filmou, filmou olha ali, olha ali eu estava andando para lá e para cá ainda fica aí, fica aí, fica aí que coisa é essa? vai, 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 vai vai, vai, vai cuidado, vem, cuidado, cuidado cuidado, para não cair, vem vai, 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 vai mano, volta, volta, volta volta, 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 volta vai, vai, vai ó, poxa vem, 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 vem eu vivi, cadê Jeve? eu não fala, cadê tu, cara? vai, fala aqui, fala eu estou aqui com essa moto está onde? eu estou aqui depois, muito depois da moto eu e vi correu para dentro dos matos aqui, a gente está abaixado aqui, escondido essa coisa apareceu do nada ela estava atrás da gente e de repente ela estava na frente ela foi na direção de vocês, cara delega a lanterna, mano faz que nem eu, delega a lanterna quando eu corri eu sei o que é que é o negócio dentro do mato, mano como é que essa coisa se movimenta tão rápido e anda assim tão rápido, hein? eu sei não, cara, sei não você estava na frente da gente, gente como é que ela apareceu já depois da gente e lá atrás como foi isso, cara? sem explicação, olha lá Eu também tô abismado aqui, cara. Tô morrendo de medo aqui dentro, cara. Tô com medo do caramba, cara. E aí, vem aqui dentro dos matos aqui. Então, olha lá. E eu tô sozinho, mano. Por isso que eu tô com medo também, né? Esse negócio me pegar aqui, pô. Eu vou até desligar a montanha pra não dar sinal que eu tô aqui, hein? Eu tô com arma aqui de óleo ungido, cara. Qualquer coisa eu atiro. Se abaixa, abaixa a via, abaixa e fica abaixada. Beleza, beleza. Escutei as rodas de podre. Eu acabei de escutar um barulho aqui. Eu vi e tem um cheiro de podre, aliás. Será que ele voa, Sérgio? Oi? Será que ele voa? Voa? Sei lá, cara. Não tem condição, não. Ele tava aqui atrás, velho. Ele ia precisar estar lá na frente. Eu sei. Tá escutando esse barulho dentro do mar, tá lá. Eu escutei um estralo aqui, pô, câmbio. Eu tô escutando na tua direção aí, ó. Aqui onde eu tô, tá, tô, tá, tô, 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 tô. A pô, a gente escutou umas estralas já na tua direção. Como é isso, cara? Vem, como é? Sai que nem Cristo, mano. Ah, vou te ligar no Ternak aqui de novo. Não, não é, Liga, como você sabe onde é que é isso? Não. Calma, 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 calma. Pode dar sinal agora assim não, velho. Tá sabendo onde é que é o carro? O que foi isso, vem aqui à Praia da Renda? Escutar assim? Como você sabe assim? Tá comigo, mano? Deixa eu falar de salão. Tá com medo, velho. Tá com medo, velho. Agora eu escutei uns estralos aqui atrás de mim, cara. Um estralo, mas fica tranquilo, fica tranquilo. Eu tava vivendo aqui. Não é isso daqui não. Calma, calma, daqui a pouco a gente sai. Eu fiquei com medo. Beleza, beleza, cara, eu tô aqui. De perto é moto, mano. Ô, Gé, porque a mão trava, Gé. Porque a mão trava, porque essa coisa dá tanto medo na gente. A gente fica paralisando. Que coisa estranha é essa, mano? Câmbio? Não sei não, mano. Eu fiquei com medo, eu fiquei com tanto medo. Eu me perdi de tudo, pô. Um caminho só que tu correu com a Viviana, eu me perdi. Eu morri pra outro lado. Tá, poxa. Tá muito estranho, galera. Galera... Não tá correndo nem vento, mano. Eu tava com medo aqui, velho. Tô vendo a loteira, tô vendo a loteira. Vem, vem, vem. Tem uma estrada aqui. Daqui a pouco eu chego aí, câmbio, câmbio. Não, será que eu? É, vem cá, fica, fica. Você abaixa aqui, você abaixa aqui, você abaixa aqui. Eu não sei se a câmera tá vendo, mas eu tô te vendo aqui, cara. Fica aqui, fica aqui, vem pra frente. Eu tô perto da moto, tô perto da moto. Essa coisa tá aqui dentro da mata, viu? Eu tô chutando as estralas que mais vir. Beleza, beleza, beleza. Eu tô aqui, né? Tô aqui. De lado da moto já. Tá me vendo a tutura. Tô tendendo a tutura? Cadê essa coisa? Será essa? Tô aqui fora, ela. Tô aqui na pista aqui. Essa coisa pode voar. Que a gente falou mesmo, né, Vi? Cara, eu vou parar a filmagem aqui. Vou sair já, já. Câmbio. Vem aqui embora, vem aqui embora. Não me deixa sozinho, não, câmbio. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. O que foi? O que foi? Aqui nessa direção. Na tua direção. Eu tô até com medo. Eu fiquei sozinho. Poxa, as bolsas da gente tava assim, capacete tava tudo assim? Não, me lembro que eu deixei mais ajeitado. Ah, o capacete tava aqui, ó. Ele mexeu, ele mexeu em tudo aqui, hein. Olha a bolsa aberta aí, ó. A bolsa de vivendo aberta. Olha direitinho, pneu das motos mesmo, pra ele ter furado alguma coisa. Como é que essa coisa, sei lá, mano, essa coisa sumiu, já... Ela tava aqui e depois já tava lá na frente ali. Como foi isso? Como é que ela foi parar ali tão rápido, pô? Não tem condições não, pô. Eu tô sem entender até agora, velho. Tô sem entender. Tá bem. Tá aí doida, cara. Inspiração, porque tá difícil pra respirar mesmo o ar. Eu fiquei de... Tá difícil esse cheiro. Filma aqui. Galera, a gente passou por um perrengue agora, que eu não sei explicar, não. Ih, cadê essa coisa, pô? Desapareceu. Vamos embora, não? A gente vai se embora agora. Tava ali. Aqui, ali, ali, não foi? Aqui perto das motos. Depois tava ali. E depois a gente escutou os estragos dentro da mata ali. A gente escutou, eu gravava. A gente escutou lá na frente. Foi tu que viu. Deu fé, vi que viu ele de frente. Eu nem vi nada, velho. Tudo preto. E ali na mata, a gente tava escutando os estragos. E quando vi, se sentiu mal, aí vi, disse assim... Sentiu uma tortura. Aí eu disse, não vou deixar a gente sozinho, não. Mano, galera, a gente sabe que coisa é essa, não, mano. Papafigo, sei lá, que coisa é essa, mano. Não sei, não sei. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha que deve ser isso aí, mano. Se for uma pessoa, é possuída. Não tem como ser, não. Então, demônio, cara. Então. Tem que botar na cara preta do caramba, que negócio feio do caramba. Pô, você só não tem como ser, não. Agora, demônio, tem. É. Galera, compartilha muito esse vídeo que vocês estão vendo, o que é que nós estamos passando. Dá alguma ideia pra gente aí nos comentários, galera. E deixa muito like aqui, porque o que a gente tá fazendo aqui não é pra qualquer um não. A gente vai encerrar o vídeo agora, como o Jefferson falou. A gente vai pra casa. Se a gente escutar qualquer barulho ou alguma coisa vindo atrás da gente, a gente liga a câmera novamente. Mas o certo a gente fazer agora é vazar. Eu tremei. Mano, sabe o que é você tentar tirar? Eu sei que não vai matar, não vai fazer nada. Mas sabe o que é você tirar com isso aqui? Não conseguir a mão travar. Nenhuma lenda acontece, só uma lenda. Hoje eu vi ela comigo. Hoje eu tô dizendo a você, velho. Mas é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Qualquer cor, não é volta aí, já. Valeu.